Oi pessoal, como eu prometi, eu vou montar o meu porta joias com vocês, colocar o brinco, as cartinhas aqui, tá bom? E ignorem o brinco, só que não tá das melhores. Mas, eu tô numa gambiar aqui, né? Então, prometo que eu vou melhorar. Ah, eu acho que ele tava assim, mas acho que não fez outra. É, quem viu meu último vídeo de cobrinha, viu que eu comprei esse porta joias aqui, porque eu ganhei, na verdade, né, da Amanda. Então, aqui, ele é assim, eu já mostrei, né, mas vou mostrar de novo. E aqui, ó, tem a parte de colocar os colares, tá? E aqui tem todas as coisinhas. Eu vou começar pra vocês, coisinhas, viu? É, eu vou começar com o rastro mais especial de todos, de todos, de todos, aqui. Com certeza, esse colarzinho aqui. Ele é bem antigo, gente. Ele foi o meu pai que fez ele pra mim. Na verdade, eu tinha dois. Eu tinha um de estrela, que eu não tirava o meu percoço de estrela. Tanto que ele quebrou. Aí eu fiquei só com o de coraçãozinho. O meu pai fez esse colar pra mim, eu era criança, gente. Então, esse colarzinho tem um marco só de 20 anos. Eu tinha um de estrela e esse aqui. Aí o de estrela quebrou. Gente, esse feijo aqui, ó. O pai que fez de arame, ó. Ó, gente, eu tenho um carinho muito grande, muito grande. Vou ter esse colar. Então, ele vai ser o primeiro a ir pro nosso porta joias. Gente, eu tô com a mão um pouco marchada. Eu tava fazendo doce personalizado. Juntou com a mão marchada de corante. Ó, então a gente vai colocar esse daqui pra ser o primeiro. Tem que ser o primeiro, né? Tá complicado pra gravar aqui. Vou colocar ele aqui. Ele é o primeiro. Aí, gente, o outro quebrou porque eu não tirava do pescoço. Eu tomava banho. Mas eu fazia tudo com o outro. Aí quebrou. Aí, como só ficou esse daqui. Aí, eu não uso mais ele assim direto, né? Vou deixar o guardadinho aqui. Então, ele vai ser o primeiro. O segundo. Colar assim, o que eu vou colocar. Esse é um que veio do Carlos o ano passado. E aí, como não é só. O brininho dele. Veio nessa caixinha aqui. É uma vizinha aqui do condomínio que vende. Aí, ele comprou. Veio nessa caixinha muito fofa. Deixa eu abrir aqui. E aí, eu vou colocar. Assim, eu vou encorrar. Assim, que cumprir. E nessa parte, tipo azul. Um azul bem falhinho. Que lindo. Gente, vocês não tem noção. Da gambiada. Eu tô aqui pra gravar esse vídeo. Gente, eu tô aqui pra gravar esse agulha. Ai, meu Deus. Prendeu aqui no meu. Ó. Aqui, esse colarzinho. Gente, é muito fofo. Aí, veio os brinquinhos. Então, aqui vai ser o segundo. Que a gente vai colocar aqui. Gente, eu teria que colocar também esse relógio aqui. Mas, eu não tira o relógio do outro. Esse relógio aqui. O meu pai que comprou também. Ele comprou não. Ele comprou lá na feira do rolo. Ele trabalhava lá na feira do rolo, né? Aí, ele comprou esse relógio aqui. Assim, quanto ele me deu, tava funcionando. Agora, ele não tá mais funcionando, esse relógio. Só que, eu gosto de ficar com o relógio assim. Não, não. Aí, eu tava tão antigo. Ó, pronto. Coloquei. Ah, tem que colocar o brinco, gente. Vamos colocar o brinco aqui pra ficar bonitinho. Não sei se eu coloco o brinco virado pra cá. Ou coloco virado pra cá. Eu vou colocar assim. Pera aí. Colocar assim, gente. O que vocês acham? Assim, né? Acho que assim fica mais bonitinho, né? Assim mesmo. Pronto. Eu e aí? Mas ficou fofo. E aí, eu só tenho um anel, que é esse aqui. Então, eu já vou colocar ele aqui. Porque eu só tenho esse anel. Tá? Vamos para o próximo. O próximo é esse corzinho aqui, ó. Que eu não sei onde eu comprei. Não sei. Coloca ele lá também. Coloca ele aqui. Opa. Pronto. Aí, eu tenho... Eu não tenho muita coisa não, né, gente. Ó. Tem que pegar ele aqui. Tá bem velhinho, gente. Esse daqui, se eu não me engano... Deixa eu arrumar ele aqui. Pera aí. Esse daqui, se eu não me engano, foi a minha prima que me deu. Que ela comprou um relógio que vinha com... Com colar e minha prima não usa. Aí, ela me deu. Eu acho que foi esse aqui, gente. Mais um aqui. Ai, tá ficando muito legal. Aí, eu tenho só mais um, que é esse aqui. Fica com o pé dentro. Deixa eu arrumar ele aqui, calma aí. É que não dá pra arrumar na câmera, na frente da câmera. Deixa eu arrumar aqui. Ele tipo dois em um. Ó. Tá vendo ele tipo dois, ó. Tipo dois assim. E eu vi que vocês gostaram muito do último vídeo com o microfone. Aí, agora eu vou tentar gravar bastante com o microfone. Eu tinha parado a gravação porque a minha vizinha começou a fazer barulho. Vamos lá. Pronto. Eu vou colocar agora o brinco. Ó, gente. O Carlos comprou esse brinco pra mim. Tem quase um ano que ele comprou esse brinco pra mim. Ele falou que eu achei o fofo. Só que ele é kids, tá vendo? Ele é um brinco de criança. E ele é bem curtinho aqui, ó. Vindo? E ele não dá no meu, na minha orelha. Comprou porque ele colocou a jumbuta. Gente, é difícil até pra tirar daqui, ó. Tá vendo? É... É tipo... Gente, eu não sei. Brinco de recém-nascido. Sério. Ó, eu não consigo nem tirar daqui. Eu acho que eu vou deixar assim mesmo. Eu vou só arrumar aqui, ó. Você colocar assim, ó. Eu vou deixar ele aqui. Porque ele não sai daqui. E eu ganhei de presente, né? Eu fico com dó, né? Eu ganhei de presente, então eu vou deixar aqui. Vou fazer esse brinco aqui, gente. Que eu comprei há anos. Ele é da Tatiana. Algo assim que eu comprei há anos. E eu nunca usei. Eu queria muito um brinco de argola. E eu comprei esse daqui. Mas vocês acreditam que eu nunca usei? Aí, não vai dar pra colocar aqui no lugar dos brincos. Aí, eu vou deixar aqui junto com o... Que o Carlos me deixa pra eu levar aqui. Eu gosto mesmo desse tipo de brinco, gente. Olha aqui, ó. É isso que eu gosto. Eu gosto desse tipo de brinco. Eu não gosto de brinco muito grande. Eu não gosto desse tipo de brinco. Então, eu não gosto desse tipo de brinco. Eu não gosto de brincar assim. Um pequenininho, sabe? Esse daqui, ó. É meu favorito. Esse de pele. Meu favorito de todos. Esse daqui. Então, vamos colocar aqui. Nossa, quando completar. Vai ficar muito bonito. Pera aí. Olha como tá ficando legal. Vou apertar mais eles aqui. Pra eles não ficarem tão soltos. Vou colocar esse aqui. Esse de pérola. Eu acho que eu quero um de pérola maior. Que essa pérola aqui é muito pequenininha. É que eu vou procurar um de pérola maior. Então, eu gosto de brinco assim, gente. Eu nunca gostei de brinco. Muito grande, sabe? Eu gostei. Esse de florzinho aqui, ó. É muito grandinho. Esse de florzinho é muito lindo. Eu acho que eu coloquei errado. Eu vou ver esses brinco aqui. Eu não sei. Eu acho que eu deveria colocar assim, ó. Não é? Porque senão vai faltar ali. Ai, gente. Vai ficar assim agora. Eu não vou tirar mais, não. Vai ter que ficar assim. Esse daqui, eu acho que era da minha mãe. Não sei. Eu não gosto de brincar assim. Olha a cara da minha mãe esse daqui. Nossa, eu achei muito barato, gente. Eu peguei 8 reais nessa cartela. Eu falei pra vocês, né? No outro vídeo. Que ele não machuca a minha orelha. Eu tenho essa dificuldade com brinco, gente. Que os brinco machucam a minha orelha. Ai, esse daqui me machuca. Nossa, esse daqui é muito lindo. Esse tipo de bolinha dourada. Esse que eu tô colocando agora. Olha só que lindo. Ai, olha esse daqui. Muito lindo. Acho que vai ficar pequeno esse porta-joias aqui. Olha. Tá ficando muito legal. Ai, tem mais coisa ainda. Tem esse daqui. Esse daqui. Nem gostei muito desse aqui, não. Ai, ele vai cobrir o outro. Peraí. Eu acho que ele vai cobrir o outro, gente. Eu acho que eu vou colocar esse sabão de aqui, ó. Embaixo. Porque ele vai cobrir o outro. Peraí. Aqui que vocês acham. Eu vou colocar ele aqui. Porque eu não tenho o anel. Eu vou cobrir ele aqui, ó. Eu não tenho o anel. Deixa ele aí. Ficou bom, né? Ai, gente. A pedrinha caiu, né? Pedrinha. Tá racha. A racha caiu. Minha vizinha. Eu tenho uma vizinha. Que é uma criancinha, né? Ai, chega esse horário da madrugada. Ela fica falando. É que eu tô no quarto do Miguel. Aí dá pra ouvir ela aqui do quarto do Miguel. Que eu tô gravando em cima da cama. Que é a cama do Miguel. Aí, aqui do quarto. Lá da sala não dá pra ouvir ela. Mas aqui do quarto ele dá pra ouvir ela direitinho. Tá falando. Gente, já é três horas da manhã. Vocês acreditam? Mãe dela fica doidinha. Gente, olha como ficou lindo. Lindo, lindo, lindo. Lindo, 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 lindo. Gente, eu gosto de coisa de cabelo também. Vocês sabem, né? Aí eu tenho essa presilinha aqui, ó. Eu vou deixar ela aqui, ó. Porque eu tenho ela. Gente, deixa eu mostrar. Meu pai, meu pai. Oi, Jô. Gente, ó. Vocês sabem, né? O amor que eu tenho pelo meu pai, né? Essas correntes aqui. Tavam lá na casa da minha mãe. Tudo jogada. Sabe? Que eu usava antigamente. Aí meu pai tava tudo assim, enrolada. Sabe? Uma na outra. Aí meu pai foi. Separou todas. Uma por uma. Olha só o que ele fez. Separou uma por uma. E colocou no saquinho separado. Aí não vai dar aqui, né? Porque ele foi um todo grande, olha. Não cabe aqui. Porque essa coisa aqui de bijuteria é pequenininha. Aí não cabe. Mas eu peguei pra mostrar pra vocês. Como meu pai é fofo, gente. Meu pai é fofo demais. Ó. Aí eu tenho um de câmeras. Gente, eu usava muito esse colar. Gente, eu não tirava esse colar 10 anos atrás. Foi 10 anos atrás? É uns 10 anos atrás. Então eu não tirava. Se você for ver vídeo antigo meu, eu acho que vocês vão ver vídeo com esse colar aqui, viu? Aí eu tinha um de câmeras. Eu não sei se vocês lembram. Uma época que tinha tudo de bigode, gente. Tudo de bigode. Era camiseta de bigode. Colar de bigode. Brinco de bigode. O que mais tinha de bigode. Gente, era tudo. Aí tinha colar de bigode. Eu tinha colar de bigode. Aí tem esse aqui de... É uma coruja. De coruja. Aí esse daqui, eu lembro que eu comprei lá na 25. Aí aqui dentro, você podia colocar um ou alguma frase. Aqui dentro tem o nome do Miguel que eu escrevi. É tipo uma garrafa. Que é muito fofo. Isso vai dar pra ver, mas é uma garrafa. Tem até um negocinho de... Aqui dentro de... Como que é? Sacarrolha? Não sei. Não. É muito fofo. E esse daqui, gente. É uma maçã mordida. Gente, por que eu comprei isso? Eu não lembro. Mas eu gostava dele. É engraçado que o custo vai mudando, né? Porque hoje eu não compraria isso. Hoje eu não compraria. Mas na época, eu achei muito legal. E eu comprei. Gente, que engraçado, né? Hoje eu não compraria esse de maçã e meio. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Do nosso vídeo de hoje. E não se esqueça. Curte e comentar. Tá bom? Espero que vocês tenham realmente gostado. Demais, muito, muito, demais. Ó, lembrei. Se você gostou muito, 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 pode me dar um valeu demais aqui no vídeo. Que ajuda demais o canal. Então é isso, pessoal. Agora esse daqui eu tenho que arrumar um lugarzinho pra guardar, né? Que meu pai separou com tanto carinho que eu não tenho coragem de me desfazer. E eu vou guardar em algum outro lugar. E aqui tem uma presilha. Comprei essa presilha aqui, mas eu não gostei porque ela gruda no meu cabelo. Eu não gosto de ver presilha que gruda no cabelo. Tipo assim, ele fica pegando os fios, sabe? Eu não gosto. Então tá aqui. Então é isso, pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo.